E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Gameplay Elite na área. Esse vídeo é um resumo de uma de nossas lives, tá? Espero que vocês gostem. Quem puder ajudar a crescer o canal, se inscreve aí e deixa like pra nós. Tem live todos os dias. E tal, o que? Norte e o que? É Europa, eu tô Europa. É Europa, meu Deus. Pô, tá dando mole, tu quer jogar na Europa, pô? Tu nem saiu do Rio, tu quer ir pra Europa? Eu sou um impostor. Quanto murcho... Não, quando... Eu tô metade vermelha. Já sei que não é, já sei que não é. É. Já sei que não é. E aí, eu tô só ativando. O que que eu falei? Eu sou o Gerald Holmes, pô, respeita. Eu entendi a referência. O cara entrou no buraco na cara de pau, mano. Pô, tu viu? Pra mim é o Coruja, cara, na moral. Vamos embora. É o Joaquim, é o Joaquim. É o Joaquim, é o Joaquim. Mano, é o Joaquim. É o Joaquim, é o Joaquim. Mas você é delegado, você é investigador, você é fiazai. Bicho que tá falado da miséria. Eu não posso ter certeza que é isso. Cara, você não é muito bom. Vai na minha cama. É o Panop. Vai na minha cama. Você que não faz ideia. Aí, ó. Tô telando não, pô. Lá no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like. E quem tá pelo Facebook, que tá zerado, né? Mas Deus vai te ajudar um tempo. Eu confio muito. E com fé no Pai Eterno, sempre que estou, vou estar, tô aí firme. Ele te ganha levando a primeira. E já vai aí, ó. Eita. Quem que é? É o Supremo. Varangelo, Varangelo. Pra trás, pra trás. O Supremo. É o cara que é a batalha de pistola, por aí. Caralho, o maluco é brabo. É, só não vale a 12 Nova, não vale Barrett, não vale a WM. Não pode duas armas de rush, não pode jogar granada, não pode 12 Nova. Mas por que você não pode? Porque eu não pode. Manda um salve aí pro Raidland falido. Galera, na próxima, tá? Na próxima, quem quiser entrar, pode entrar. Sem trolar, tá? Tá telando qual, Coruja? Eu vou telar o grupo 2. Tá. Vamos soltar na live. Quem entrar, entrou. E obedecer na grega. Por enquanto, graças a Deus, né, tá indo tudo tranquilo. Ninguém tá trolando. Ó, já tá começando aí, geral, ó. Ó, um já tá, dois, batendo panela ali, ó. Houve panelástico em todas as regiões do Brasil esta noite. Ó, cara, para perto do cara ali, vai lutar, mata o cara, véi. É pra matar o cara, é pra matar o leão, galera. Ó, o cara já trolou, já. Noob master. É. Tem um Souza ainda. O cara só fica correndo, velho. O cara fica só correndo em volta. E na hora da abordagem, cês correram também. Por que que cês correram? Mas é atleta. Vai, Sombra, pra cima dele. Ai, meu Deus. Gostinho, ó. E aí, agora a chapa esquenta, vamos lá. E o Sombra, o Souza. A trocação vai vir, vamos ver quem vai levar capa. Quem vai levar lá. E já tá lá, e aí, eita, quase, né, como Sombra. Eita, já tomou mais dano aí, ó. Gostosinho. Gostosinho. Ai, tá gostosinho. Gostosinho. Vai, mano. Calma, filho. Sou ruxador que nem você, não. Tanto eu fosse em... Eita, eita. Vou voltar, galera. É porque eu não tô, eu só jogo em live. Eu não tô treinando fora disso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, dei dois capinhas nele bonito também. Quem tá aí pela, pela Booyalives também, dá a moral na fogueira aí, já segue o gameplay e compartilha a live também, galera. Dá a moral na fogueira aí. Pô, isso aí que ajuda a gente aí. É isso aí que dá mais gosto. Madruga? Oi. Oi. Eu não entendi o que ele falou. Eu tô aqui em Brasília, cara. Tem alguém dando tiro aí de bobeira, ó. Eu deito minha cabeça no travesseiro, cara. Eu acordo felizão, graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus por ter me dado mais um dia de vida. Tá entendendo? Nem percebo, nem parece, né? Nem parece que já tem quatro horas. Parece que a gente começou a jogar com o tempo. Obrigado aí pela presença de geral, hein? Quem quiser aí seguir o gameplay, pode seguir. E quem quiser tá ajudando aí na fogueirinha, eu agradeço. Valeu, galera? Obrigado mesmo aí. Tchau, 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 tchau.